Ah, Jennifer, tu tá muito bonita Ah não, queria mudar meu visual também pra mim ficar bonita igual tu Verdade, né? O tempo passa, o ano passa, tudo passa E tu continua feia do mesmo jeito Tive uma ideia A chata da minha irmã Parte 8 O novo visual de Isadora Vai logo deixando o seu like, viu? Pra fortalecer o canal Feche bem os olhos que agora eu vou passar o hidratante Agora é só aguardar o hidratante fazer efeito, viu? Nossa, Jennifer, esse hidratante que tu passou tá dando é coceiro na minha cabeça Olha aí, falando com o efeito, tá vendo? Já começou Ah não, gente, tu passou foi sabão em pó no meu cabelo Calma, maninha, eu vi uma mulher na internet usando sabão em pó e o resultado foi excelente Tu quer ver? Olha aqui, ó Tem um vídeo aqui, ó Eu uso pra lavar o cabelo Isso é muito bom É muito bom o cabelo, sabe? Só vocês esfregar Esfregam bem, dá, gente? Esfregar muito bem Isso aqui ajuda a lançar o cabelo Tá vendo? O que que essas meninas tão aprontando? Já passou da hora delas irem dormir Epa! Já estamos terminando, mãezinha Já já vamos dormir, tá bom? Uhum Tchau, tchau Pronto, maninha? É, tá pronto, sim, sim. Tá lindo, maninha, tá lindo, viu? Eu me inspirei em cabelo de artista, tá? Pode se olhar. Tchau, tchau. 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 Tchau.